Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Sinto um fio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define O relógio divino merece ruim no seu Get your hands up A sensação de perigo nos define A sensação de perigo nos define